Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vai chegando o final de semana e a gente fica como? Procurando coisas para fazer gente. Aquelas receitinhas mais gostosas a gente fica procurando né? E a receitinha de hoje é um pastel chinês, isso mesmo, fica uma delícia e dependendo de lugar para lugar é chamado também de pastelão tá? Então a gente vai começar essa receita preparando a massa tá? E para essa massa a gente vai precisar de 200 ml de água morna, cuida para a água ser bem morninha mesmo para não matar o fermento tá? A gente vai colocar uma colher de sopa e meia de açúcar, duas colheres de sopa e meia de azeite. Ai Yara, eu posso colocar o óleo? Poder? Pode, mas o azeite deixa aquele gostinho mais especial tá? Mas você pode colocar o óleo sim. A gente vai colocar aqui também uma colher de sopa bem cheia de fermento seco biológico, fermento de pão tá? Aqui então a gente vai dar uma misturadinha. Pronto, dissolveu bem o fermento. Agora a gente vai acrescentando aqui na vasilha aos poucos 300 gramas de farinha de trigo. Mais ou menos, tá pessoal? Então vamos acrescentando um pouco. Pode ser que precise um pouquinho mais? Então tem a reserva de farinha lá do ladinho, tá? Pode ser que não. Isso vai depender muito, viu gente? Então vamos colocando aqui ó. Aos poucos eu gosto de primeiro dar essa misturadinha aqui ó pra depois eu levar na minha planetária pra ela sovar essa massa, tá? Se você não tiver a planetária, você pode sovar essa massa pra tentar ela ficar bem lisinha? Na mão mesmo, tá? E aqui foram as 300 gramas de farinha. Não vai precisar de mais agora não, tá? Pode ser que precise na hora da gente poder abrir essa massa, tá? Mas agora não. Agora ela vai ficar assim mesmo. Eu gosto de dar essa misturadinha porque lá na planetária, se você coloca a farinha assim muito solta, ela faz muito sujeiro na cozinha, gente. Então, mesmo tampada, ela não reage muito bem. Olha só. É nesse ponto aqui que a gente quer a massa. Ela tá grudando ainda, mas ela já está perfeitinha. E agora aqui então, a gente vai dar uma limpadinha aqui na colher. E vamos deixar a planetária trabalhar por nós, né, gente? Vamos bater ela aqui, pelo menos aí uns 10 minutinhos, tá? Pra massa ficar bem delícia. Pra gente começar a sovar, a gente vai colocar uma colher de chá de sal. Só agora é que vai entrar o sal mesmo, tá? Pronto! A nossa massa já sovou. E olha só como que ela fica, gente. Ela fica desse jeitinho mesmo, tá? Ó, meio grudando na mão. Mas você não, nesse momento, você não vai ficar colocando muita farinha não, tá? Ela fica desse jeitinho mesmo, ó. Tá ótima, perfeita, tá? Depois a gente vai chegar ela na bancada, tá? A gente vai colocar a farinha pra abrir a massa. Então, não fica colocando muita farinha, tá? Bom, então, agora aqui, a gente vai cobrir. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Pronto, assim fica mais fácil. Ó, olha que linda que fica a massa. Tá vendo, ó? Ela cola um pouquinho na mão ainda, ó. Mas tá perfeita, tá? Então, agora a gente vai cobrir com um pano de prato. E vai deixar ela descansando por 30 minutos, tá? Enquanto isso, a gente vai começar a preparar o recheio do nosso pastelão ou pastel chinês. Bom, eu já arrumei todos os ingredientes aqui do recheio do nosso pastel chinês. Eu tenho aqui meia lata de ervilha e meia lata de milho. Tenho aqui alho e cebola. Os temperinhos são sempre a gosto. 250 gramas de patinho moído. E para essa receita, eu prefiro colocar o patinho, porque é uma carne mais magra, tá? Aqui eu tenho três salsichas picadinhas. E elas são picadinhas assim, ó, bem fininhas, tá? Ó, para essa receita, a gente vai precisar que ela fique assim. Aqui eu tenho o cheiro verde. Vou começar por refogar a minha carne moída com uma fiadinha de azeite. Vamos refogar o alho e a cebola. Vamos refogar o alho. Com a carne já quase refogada, a gente vai vir agora com uma pitadinha de sal. O sal também é sempre a gosto de vocês. A carne já começou a fritar, agora eu vou acrescentar aqui uma pitadinha de orégano. Uma pitadinha de páprica doce. Vamos colocar também o cheiro verde, que é a cebolinha e a salsinha. Se você gostar, você pode colocar coentro. Bom, pessoal, eu hoje estou fazendo o recheio desse nosso pastel chinês com a carne moída. Mas você pode fazer com o frango, você pode fazer com linguiça calabresa. Pode colocar aqui também pedacinhos de bacon. Então, o recheio fica muito a gosto de vocês, tá? Eu estou fazendo esse encheio porque aqui em casa a gente adora desse jeito aqui, tá? E, inclusive, tem um restaurante aqui na cidade onde eu moro, que o carro-chefe de venda lá desse restaurante é esse pastelão, gente. Sério mesmo. Então, fica aí a dica para vocês fazerem, se quiser, para vender também. É muito delicioso esse pastelão, viu? E é mais que uma refeição, gente. Vocês vão acompanhar aí. Então, essa receita é bem bacana. Ó, colocou a salsicha. No lugar da salsicha, se você não gosta, você pode colocar a linguiça, a linguiça calabresa, gente, tá? Então, fica bem a gosto de vocês mesmo. Vou colocar o milho com a ervilha. E, como se não bastasse essa delícia de recheio, a gente ainda vai acrescentar, na hora de fechar o pastel, presunto e queijo. Hum, pensa, gente. Olha só que recheio mais lindo e delicioso. Bom, então, agora aqui o recheio já está prontinho. A gente só vai deixar ele dar uma esfriadinha. Pronto, pessoal. Já deu o tempo de crescimento da nossa massa. E olha só como ela cresceu. Ficou linda, né? Agora, a gente vai tirar todo o ar dessa massa, tá? Pode tirar sem dó, tá? Aqui a gente vai precisar também de uma forma, de um prato. E nesse prato, a gente vai dar uma salpicadinha de farinha. Porque agora, nesse prato, a gente vai colocar o pastel aberto, já montadinho, tá? Ó. Faz assim e reserva. E aqui na bancada, a minha bancada, ela já está toda higienizada, tá? Então, agora aqui a gente vai colocar a farinha. Eu tenho aqui um rolinho pra gente poder abrir o nosso pastel. E agora a gente vem e coloca a massa aqui, na bancada, tá? E agora a gente vai colocando farinha e vai ajeitando a massa. Mas não pode ficar colocando muita farinha, não, tá? É somente até dar o ponto de abrir. E eu aqui, vou cortando pedacinho assim, ó. Pra depois a gente começar a abrir, tá? Se precisar de mais, aí você vai e pega, ó. E se precisar diminuir também, você diminui. Se tiver grudando ainda, vai passando farinha. Tanto no rolo, quanto aqui, na massa, tá? E essa é uma massa que você abre até com a mão, gente. Sério. Ó. Se você sentir que tá grudando, coloca a farinha. E a massa, ela não pode ser muito fininha, mas também não pode ser muito grossa, não, tá? Eu aqui, vou até virar aqui, porque eu vou fazer do lado contrário. Ó. Eu aqui, vou fazer desse tamanho aqui, gente, ó. Vou até cortar. Vou fazer assim, ó. Desse tamanho, tá? E não tem segredo. E agora, então, pessoal, já peguei o recheio de carne. Eu tenho aqui também o presunto e o queijo que a gente vai colocando. Vou mostrar pra vocês como que eu gosto de colocar. Eu gosto de colocar assim, ó. Uma fatia de presunto dobrada. Aqui também, a gente vai dar uma molhadinha, tá? Já mostro pra vocês. E aí, em cima do presunto, eu venho com uma fatia de queijo. Também dobradinha. E aqui em cima, a gente vem com o recheio de carne. Olha só, que super fácil. Coloca uns pedacinhos de salsicha. Se você estiver fazendo de salsicha, né? Ó. Capricha no seu recheio, tá? Que é esse... A delícia desse pastel é isso, gente. Aqui, em cima, novamente, a gente vai vir com a fatia de queijo. Olha só. E a fatia de presunto dobrada. E aqui, vamos abrindo, né? Ó. Na beiradinha aqui, a gente vai vir com um pouquinho de água. Vai dar uma molhadinha na ponta do dedo. E vai passar. Ó. Eu estou fazendo num tamanho menor. Que aqui em casa, a gente gosta mais pequenininho, tá? Mas este pastelão. Esse pastel chinês, né? Ele é maiorzinho, tá, gente? Ó. Então, agora, vem e vai fechando aqui, ó. Bem fechadinho. Pronto. Feito isso, eu ainda, aqui, dou uma passadinha de água. E dou aquela pinçadinha, assim, com o dedo, gente, ó. Ó. Que eu acho que fica mais firme. Mas, se você não quiser fazer, não precisa, não, tá? Ó. Eu dou uma pinçadinha, assim. Vou enrolando ela. Ó. Já mostro aí pra vocês de pertinho, tá? Dou que nem uma costuradinha, assim, na massa. Agora, aqui, então, é só separar aqui. Deixa eu mostrar de pertinho. Separo aqui. E olha só que delícia, gente! Bom, então, eu vou terminar aqui de abrir a nossa massa de pastel, rechear. Quando eu já tiver feito isso, eu volto pra gente poder, então, fritar. E aí, pessoal, é lógico que aqui em casa eu não vou fritar todos. Porque aqui em casa somos só eu e meu marido, tá? Então, eu separei aqui, passei o filme plástico e vou levar na geladeira. Você pode fazer isso também, tá? Vocês vão me perguntar, Yara, eu posso congelar? Você pode congelar a massa. Depois, tira de um dia pro outro. De dentro do freezer, deixa dentro da geladeira. No outro dia, deixa fora um pouquinho, mais ou menos aí, uma hora fora da geladeira. E você vai abrir a massa e vai trabalhar com ela normalmente, tá? Então, esse aqui eu levo pra minha geladeira. E a gente faz aí um outro dia, dessa semana. E esse aqui, então, eu vou fritar. Bom, pessoal, agora a gente vai deixar aquecer o óleo. Mas esse óleo não é como aquele óleo de pastel de feira, que é bem quentinho, tá? Esse não. A gente vai começar a fritar com o óleo não muito quente. Pra dar tempo de cozinhar a massa. Então, agora, a gente tira o pastelão daqui, ó. Dá aquela sacudida. Pra sair o excesso de farinha, se tiver. E a gente vai colocar ele lá pra fritar, tá? A partir do momento que você colocar ele pra fritar, você vai dar uma abaixadinha no fogo. E aqui, ele vai só dar aquela douradinha, tá? Então, é bem devagar, bem no fogo lento, tá bom? Pra que vocês não queimem o pastel pro lado de fora e por dentro fique cru. E uma outra coisa bem importante de falar pra vocês, é que você vai fritar de um em um. Não pode colocar muito pastel aqui, não, tá, gente? Vai fritando de um em um. Vai dando o tempo dele aí ficar douradinho, que vai dar super certo esse seu pastelão. Bom, pessoal, esse aqui já está fritinho. Vou abaixar mais um pouquinho aqui o fogo. E vou mostrar pra vocês de pertinho, tá? Ele já está fritinho. Delicioso. A gente vai colocar no papel toalha pra absorver todo o óleo que ficar, tá, gente? Mas é uma massa que fica muito sequinha, gente, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Pegou, coloca na sua escumadeira pra depois colocar no óleo, tá? Pra você não se queimar. Fogo baixo pra deixar a massa cozinhar. Ok? Bom, pessoal, então eu só volto com vocês agora com todos eles já fritinhos. E olha só, pessoal, que delícia. Meu Deus. Gente, vocês não têm noção do tanto que fica gostoso esse pastelão. Olha isso. Olha isso. Olha isso, pessoal. Nossa, é uma delícia realmente, viu? Eu vou partir um aqui. Tá quente, gente. Eu vou usar a faca pra que vocês vejam o meinho desse pastelão. Não, gente, é demais de bom, viu? Olha isso. Presta atenção na massa desse pastelão, gente. Olha. Olha esse pastelão, pessoal. Olha esse pastelão, pessoal. Que maravilhoso. Olha a massa. E esse recheio? Hum... Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita de pastel chinês. ou pastelão em alguns lugares. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo, clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E me sigam também lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho